É saca, é saca, ninguém aguenta mais, eu vou mandar para mais outro mundo da casa curar. Sei que você gosta muito dela, mas é bom que não esqueça, ela não é amiga, desce para a barriga, depois sobe para a cabeça. Estirando no vestibular, eu vou raspar a cabeça de mulher. Estirando no vestibular, eu vou raspar a cabeça de mulher. Estirando no vestibular, eu vou raspar a cabeça de mulher. Estirando no vestibular, você está na sua, você está pelada. Estirando no vestibular, eu vou raspar a cabeça de mulher. Estirando no vestibular, eu vou raspar a cabeça de mulher. Estirando no vestibular, eu vou raspar a cabeça de mulher.